Estamos aqui hoje para falar sobre o edital da UFRJ. Vamos dar aqui em primeira mão para vocês modificações que irão surgir. Acompanhe o programa de hoje falando sobre UFRJ. Olá, vamos falar sobre o edital publicado da UFRJ no dia 31 de julho de 2017, nesta segunda-feira. E conforme nós já havíamos avisado agora no início do programa, temos informações em primeira mão para vocês. A data provável que estava especulada para acontecer a prova, conforme divulgado no próprio Diário Oficial, no dia 12 de novembro de 2017, provavelmente vai ser adiada, segundo informações do pró-reitor, justamente porque coincide com o dia do Exame Nacional, então o Enem. Então eles vão alterar a data, porque principalmente essa prova é para quem tem nível médio, e é justamente a porta de acesso para quem quer tentar uma graduação. Então aí seria covardia e cerceamento daquela pessoa que queira fazer o concurso público e também prestar o seu vestibular. Beleza? Então essa é a primeira informação. Outra informação importante, que provavelmente até o final dessa semana vai ser retificado, é a inclusão da Lei 8.112, regime jurídico único dos servidores públicos federais. Afinal de contas, vocês serão regidos por ele. E não estavam cobrando para o cargo de técnico e administração, então irão cobrar a famosa Lei 8.112. Em relação a outros cargos também, que exige escolaridade específica e a descrição do cargo que não consta no edital, como técnico laboratório, muito provavelmente vai sair também através de uma retificação. Notícia boa disso. As provas estão com datas boas para você iniciar o seu estudo. A primeira prova a ser realizada vai ser no dia 12 de novembro, que já não vai ser mais, de 2017. Depois nós temos a data do dia 26 de novembro, depois no dia 10 de dezembro e posteriormente no dia 4 de fevereiro. Então serão quatro datas de provas diferentes. Gente, fique atento para o cargo que você vai realizar a prova, porque é justamente um edital complexo de se fazer a leitura. Quando você pega esse edital, ele separa o conteúdo programático, ele separa valores de inscrições, remuneração do cargo, bem como datas de prova. E aí ele faz um negócio engraçado. Por exemplo, ele fala assim, ó, dos grupos 1, 2 e 3, data provável 4 de fevereiro de 2018. E aí começa a excepcionar uma série de cargos. Muita atenção para você se programar e não perder o dia da sua prova, beleza? Então, no dia 4 de fevereiro de 2018, quais são as áreas que irão cair os cargos? Analista de informação, analista de informação, arqueólogo, assistente social, bibliotecário, biomédico, contador, engenheiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonaudiólogo, geólogo, jornalista, médico com algumas especialidades, programador visual, programador visual, produtor cultural, psicólogo clínico, técnico desportivo, técnico de assuntos educacionais, tecnólogo, terapia ocupacional, administrador de edifícios, administrador de edifícios com horário diferenciado. Todos eles farão a prova no dia 4 de fevereiro de 2018. Levando-se em consideração que aqui eu vou ter remunerações variadas e taxas de inscrições também variadas. Para você que vai fazer o concurso do nível fundamental, R$ 50,00 o valor da inscrição. Para o nível médio, R$ 70,00. Para o nível superior, R$ 170,00. Para a carreira médica, R$ 200,00. Então você tem valores diferenciados para a inscrição em virtude da taxa que você pagou, a sua remuneração também vai variar. Lembrando-se que o nível superior tem a mesma remuneração para os médicos e demais carreiras, sendo que médico tem cargo horário de apenas 20 horas semanais. Enquanto os demais servidores, por serem regidos pela Lei 8.112-90, terão limite de 40 horas semanais. Técnico Laboratório e Técnico de Tecnologia de Informação também terá a prova no dia 4 de fevereiro de 2018, assim como Técnico Audiovisual e Técnico em Farmácia, Mecânica e Química. Já o pessoal que vai fazer concurso para assistente de administração, que exige apenas o nível médio, para assistente de administração com horário diferenciado, também Ensino Médio e Técnico em Contabilidade, que é curso Técnico em Contabilidade e Registro no CRC, a prova já vai ser no dia 26 de novembro de 2017. Então, chama a atenção para você observar exatamente a data da sua prova, bem como o conteúdo programático que você vai estudar. Beleza? Por quê? Porque o edital é único, mas você tem separado ali no edital, para cada uma das carreiras, a escolaridade, o conteúdo programático diferenciado, bem como a data de aplicação da prova. Assistente de alunos, fundamental, ensino completo. Auxiliar em administração, ensino fundamental completo. Então, a gente saiu aqui. O auxiliar de administração, o corário diferenciado e auxiliar de administração são os dois cargos de ensino fundamental. Então, é uma oportunidade boa para você que tem apenas o antigo primeiro grau. Se você tiver o nível médio, não há impedimento de você fazer o concurso, tanto para nível médio quanto para o nível fundamental. Lembre-se, a sua escolaridade permite você a fazer o cargo que você está ocupando, como também permite a você fazer aquele que exige uma escolaridade menor. É um brocardo jurídico que diz o seguinte, quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu tenho nível superior, eu posso fazer concursos do nível fundamental, médio e superior. Se eu tenho nível médio, eu posso fazer nível médio e nível fundamental. Se eu tenho nível fundamental, apenas o concurso de nível fundamental pode ser feito. Eu diria até mais. Dependendo da data da sua prova, aqui, por exemplo, é 10 de dezembro de 2017, você que está cursando o nível médio, dá tempo de você fazer. Ah, Alexandre, mas eu tenho que preencher o requisito de ter a data da prova? Não! No momento da sua investidura. Então, eu diria que dá tempo até mesmo de você concorrer em cargos de nível fundamental e nível médio, ainda que você não tenha concluído. Porque a exigência, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é que no momento da posse, ou seja, da investidura no cargo, é que você precisa preencher os requisitos da escolaridade. Então, fica a dica para você que já está estudando e aí está querendo fazer um concurso público para ganhar uma remuneração melhor do que aquela escolaridade que você já tem. Não há impedimento de você fazer o concurso, porque no momento da investidura é que você tem que comprovar o requisito da escolaridade. O concurso público, ele tem uma etapa única, mas se divide em fases. Tem concurso que vai ter prova objetiva, tem concurso que vai exigir prova prática, e aí todos eles terão a aferição da autodeclaração, porque há reserva de vaga para negros e índios, conforme determina a Lei Federal de 2014, assim como a reserva de vagas para os portadores de deficiência. Então você tem 5% de PCD, portador com deficiência, e 20% para negros e índios, conforme determina as leis federais. E aí foi reservado também no concurso da UFRJ. Os cargos se subdividem para os municípios onde surgirão a vaga, Macaé, Rio de Janeiro, e a maioria dos cargos são para a região metropolitana. Há vagas também em 9 hospitais da Rede Pública Federal. Então é dividido cada uma dessas, mas a maioria dos cargos são para a vaga metropolitana. Então você pode concorrer e trabalhar posteriormente em qualquer uma dessas unidades. Tá ok? Bom, como funciona a prova? E a atenção tem que estar aqui, ó. Você tem prova objetiva, em algumas carreiras você tem prova prática. Então além da prova objetiva, vai ter prova prática. Em algumas situações você tem matéria com peso 2, como por exemplo aqui, ó. Todas as opções de vagas do grupo 1, ele exige língua portuguesa, regime jurídico do servidor e conhecimento de matéria específica, sendo que específica tem peso 2. Nos cargos de B205 a B210, ele também exige específica com peso 2. Então nem sempre ele vai ter a matéria específica. Em algumas situações eles vão considerar tudo com peso 1. Qual a diferença entre ter peso 1 e peso 2 para efeito de prova? Estratégia. Por exemplo, se eu tenho 30 questões aqui com peso 2, na verdade eu tenho 60 pontos. Eu tenho o dobro de pontos se eu gabaritar língua portuguesa e regime jurídico. Então eu gabaritando os dois, eu concorro ao dobro de pontos, mesmo que tenha gabaritado esses dois, no conhecimento específico. E para efeito de critério de desempate, vai levar em consideração. Então na hora de realizar a sua prova, tem que ter uma boa estratégia. Você pode estar se perguntando assim, É possível estudar e realizar mais de um cargo, concorrer a mais de uma vaga? É sim. Chama atenção para você observar aquelas datas que eu falei, para saber se não vai ser no mesmo dia as provas. Porque senão você vai acabar perdendo a sua inscrição. Vai pagar e não vai poder realizar. Então dois fatores são importantes para você. Primeiro, data de prova e horário de prova. Segundo, conteúdo programático. Não adianta nada eu concorrer para um cargo técnico, que vai ter matéria específica, para um cargo de administração, que não tem matéria específica, e está fugindo muito do conteúdo programático. Então muitas das vezes você tem que ter uma estratégia. A dica que eu dou é o seguinte, quem vai fazer concurso público para nível médio, da área de administração, pode fazer também do assistente, porque uma matéria está compreendida na outra. A diferença é muito pouca. Então é esse tipo de estratégia que você tem que adotar na hora de fazer a sua inscrição e realizar a sua prova. Beleza? Chama atenção ainda que tem que ter uma pontuação mínima para aprovação. Beleza? Então eles estão exigindo aqui 50% como pontuação mínima. Então na hora de fazer a prova, não adianta chutar o balde e não estudar aquela matéria, porque você tem que acertar no mínimo metade das questões para ser considerado como aprovado. Beleza? Então esse quadro aqui é fundamental para você que vai fazer concurso para o FRJ. Beleza? Bom, se tiver dúvidas, quiser dar opiniões, mande e-mail para a gente. Ou é especialista.com.br Mas fique acompanhando, porque é um concurso com inscrição muito curta, mas você vai ter um prazo bem prolongado para os seus estudos. Fique atento aqui, porque modificações surgirão e acompanhe sempre aqui na folhadirigida.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, trazendo mais informações, dicas e também falando sobre assuntos que foram sugeridos por você. Participe do nosso programa. Grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí